A Direção-Geral da Saúde admite que esta é uma fase de transição na pandemia. Um estudo em parceria com o Instituto Ricardo Jorge diz, por exemplo, que o risco de internamento com a variante Omicron é 75% inferior ao da variante Delta. E perante o cenário previsto de descida dos casos de Covid-19 nas próximas semanas, será a altura de preparar o alívio gradual das restrições. À medida que a nossa população está protegida das formas mais graves da doença, à medida que as pessoas mais vulneráveis estão protegidas de consequências mais graves da infecção por este vírus, será possível ir aliviando as medidas para que seja possível nós retomarmos a normalidade das nossas vidas sem colocar em risco a saúde dessas pessoas, sobretudo dessas pessoas mais vulneráveis. Medidas sem data fechada e que estão ainda a ser analisadas pelos peritos. Mas a Direção-Geral da Saúde avança com algumas hipóteses, como o fim do isolamento para os casos positivos assintomáticos ou a diminuição dos dias em casa para contactos de risco. O uso da máscara também pode vir a ficar reservado para períodos de maior risco. A DGS mantém ainda assim cautela, assume que a avaliação, em colaboração com os espíritos europeus, vai depender da evolução da pandemia e renova os apelos à vacinação, em particular dos mais novos. Nós, neste momento, já temos muito mais experiência no mundo do que aquela que estava disponível quando foi tomada a decisão de vacinar este grupo etário. Neste momento, há cerca de 8 milhões, mais de 8 milhões de vacinas nos Estados Unidos, nesta faixa etária. Na Europa, há 23 países que estão a vacinar estas crianças e todos estes dados acumulados mostram que a vacina é extremamente segura. Uma palavra de confiança numa altura em que a DGS admite que os agendamentos para a vacinação pediátrica deste fim de semana estão aquém das expectativas. Este sábado e domingo, as crianças entre os 5 e os 11 anos são chamadas aos centros de vacinação em regime de agendamento ou de casa aberta para primeiras ou segundas doses. Durante a tarde, os adultos também podem ser vacinados. A dose de reforço já está disponível para maiores de 18 em regime de casa aberta.